Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o doutor Cristiano Barzon, que já está aqui comigo e vamos falar então sobre este assunto tão importante. Boa noite, doutor. Boa noite, Tamires. Mais uma vez, obrigado por esse espaço maravilhoso, né? Para a gente trazer mais esse tema de grande importância, né? Muita dúvida no dia a dia que a gente tem e às vezes é importante ter espaço como esse, né? Para a gente atingir mais pessoas. Onde a gente consegue tirar dúvida de muita gente, né? É verdade. Mais um assunto de grande relevância. Verdade, gente. Depois, você quer falar sobre esse produto? Esse daqui, na verdade, é o ômega 3, né? Indicado por nutrólogo, viu? Isso. Não é um simples ômega 3, ele tem um teor altíssimo de DHA, é 50% de DHA, né? Então, numa cápsula de 1000mg, você tem 500mg de DHA, né? E você tem 200mg de EPA, né? Então, qual a função principal desse ômega? Principalmente parte neurológica. Então, ele vai atuar principalmente em assuntos relacionados à parte de memória, cognição, concentração, né? E também na parte anti-inflamatória, prevenção de doenças cardíacas, né? Colesterol, triglicerídeos. Mas o foco principal é na parte neurológica. Tudo que a gente fala relacionado a DHA alto é parte neurológica, né? Tudo que a gente fala EPA alto é parte de colesterol, triglicerídeos, prevenção de doença cardíaca. Então, esse é um produto que tem muito a ver com parte neurológica. Ele vem trazer esses benefícios relacionados à parte neurológica, né? Você está bem preparado, então, com a nossa farmácia de manipulação, com todos os produtos. Sim, com certeza. E esse aqui faz parte da linha Natural Séries, né? É uma linha... Natural Séries. De suplementação nossa. Além do ômega 3, a gente tem vários outros produtos. Hoje são aí, em média, de 12 a 18 produtos, né? Mais aqueles que estão sendo estudados também. Então, é uma linha que está se ampliando a cada mês aí. Verdade. E é muito importante. Você está sempre antenado com o seu nutricionista, nutrólogo. Eles vão indicando produtos maravilhosos para você, tá bom? Então, vamos lá, então, com a nossa... O que são cápsulas gastro-resistente, doutor? Na verdade, cápsulas gastro-resistente, Tamires, é uma outra coisa que está no nosso dia a dia. É mesmo, mano? Exatamente. Então, assim, muito se utiliza cápsula gastro-resistente, né? E aí existe aquela dúvida do cliente, né? A dúvida do paciente, né? O que é cápsula gastro-resistente? Para que serve? Então, às vezes, no dia a dia você não consegue tirar dúvida de todo mundo, né? Ah, sim, com certeza. Mas a gente acaba dando atenção para todos aqueles que realmente requerem a dúvida ali no balcão, no atendimento, né? No consultório ali. E a gente acaba tirando. Então, eu achei interessante trazer esse tema para cá. Ótimo, excelente. E a gente consegue levar para uma dimensão maior de pessoas, né? Porque a cápsula gastro-resistente, ela não é somente uma cápsula que vai atuar na proteção do estômago. Ela vai muito além, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Mas quando você olha para a cápsula gastro-resistente, é uma cápsula branca, aparentemente muito parecida com qualquer cápsula. Uma cápsula comum, vamos falar assim. Exatamente. Mas ela tem um polímero ali, que é o grande segredo dela. É um polímero de origem vegetal, né? Que faz a total proteção dessa cápsula, tornando ela mais existente, né? Para que ela possa passar pelo ácido do estômago. Você percebe que é um ácido realmente forte, né? Então, ela consegue passar de maneira intacta ali. E vai até o intestino delgado ali, o duodeno, para onde esse produto realmente tem que ser absorvido. Então, olha o grau de importância de uma cápsula gastro-resistente. É todos os produtos que precisam da cápsula gastro-resistente? Não. Grande parte deles não necessita, né? Porque assim, nós temos um pH, Tamires, no nosso organismo. Que em determinados lugares ele é mais ácido, em determinados lugares ele é mais básico, né? E o medicamento, ele depende muito desse pH para ser bom absorvido. Então, quando eu falo de estômago, eu estou falando de um pH 1.5, por exemplo. Extremamente ácido, né? Quando eu falo ali do duodeno, intestino delgado, nós estamos falando de um pH mais básico, né? Um pH que chega a 4, 4,5, né? Às vezes até um pouco mais, depende muito do que eu me alimento ali, depende muito de cada paciente, né? Então, grande parte dos medicamentos, eles são melhores absorvidos no intestino e não no estômago. Olha que interessante isso. Então, se eu sei que ele é melhor absorvido no intestino e não no estômago... Que é o nosso segundo cérebro. Exatamente. Eu preciso fazer com que esse medicamento seja degradado, essa cápsula, lá no intestino. Ela não pode ser aberta no estômago. Ela precisa ser aberta lá no intestino. E para ela passar pelo estômago e não ser aberta, ela precisa realmente ser muito resistente. Então, por isso que se chama cápsula gastro-resistente. Eu vou passar pelo estômago, não vou sofrer a ação do ácido e vou chegar intacto no intestino, onde ela vai abrir e liberar todo o princípio ativo ali, que realmente é necessário para fazer todo o efeito do medicamento. Se caso abrir no estômago, já não faz o efeito esperado? Uma por causa do pH. Às vezes os medicamentos têm um caráter muito básico, então em meio ácido não vai ter tanta absorção. A gente vai falar um pouquinho lá na frente, não só na proteção do estômago, mas na proteção do ativo que a gente acabou de falar. É importante a cápsula gastro-resistente. Mas, por exemplo, um diclofenaco de sódio, ele é extremamente irritante para a mucosa gástrica, então ele não pode ser absorvido no estômago. Se não há dor de estômago, quando se toma o diclofenaco, ela acaba sendo maior. Então, eu preciso que ele seja gastro-resistente para que ele seja absorvido lá no intestino. Essa é a questão também de uma cápsula ser bem produzida. Exatamente. Então, qual que é o nosso grande objetivo aqui, desde o nosso primeiro encontro e tudo mais? É justamente levar para as pessoas a importância de se escolher realmente o produto certo. O produto certo. Porque quando a gente fala em medicamento, quando a gente fala em alimento, nós estamos falando em produtos que têm uma relação direta com a nossa saúde. Uma coisa é o meu celular, uma coisa é a minha bicicleta, a minha roupa, o meu sapato. Não tem uma relação direta com a saúde. Agora, outra coisa é o que eu estou ingerindo. O meu alimento, o meu suplemento, o meu medicamento. Então, pode ter uma relação muito direta com a saúde. E quando a gente fala em medicamento e as cápsulas gastro-resistentes, elas são muito utilizadas para medicamento também. Aí a gente está falando de antidepressivo, por exemplo. Nós estamos falando de medicamentos analgésicos que agem no sistema nervoso central, que são utilizados no respirador, na ortopedia. Então, medicamentos de grande importância. Então, você tem que ter uma atenção muito especial. Então, por isso que a gente traz esse tema como mais um do tema. Para que as pessoas entendam realmente o quanto é importante escolher o local certo para se comprar o seu medicamento. O quanto é importante escolher o profissional certo, que vai fazer o diagnóstico, a prescrição. Então, tudo que está relacionado com saúde diretamente é de extrema importância. Às vezes é interessante a gente economizar em várias coisas, dá para a gente economizar. Mas quando a gente fala em medicamento, em suplemento, em alimento, a gente precisa pensar muito nessa questão. Na qualidade de vida, né? Na qualidade. E a qualidade do medicamento, do suplemento, ela está muito diretamente relacionada ao valor. Então, assim, ah, é um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Porque realmente você não vai ter um transtorno maior que você vai ter que gastar muito mais depois. Então, isso a gente fala muito no nosso dia a dia também. Quando a gente vai realizar uma compra, então assim, você tem ali matéria-prima de tudo quanto é valor. Então, uma única matéria-prima, ela pode ter diferença de 100% em 200% de valor. É muita coisa, né? Então, assim, a importância e a característica e a política que a Laborderm sempre teve, né? Assim como a NaturalSeries, de trazer sempre o melhor. Sempre o melhor. Porque a gente sabe que isso aqui, no dia a dia, vai fazer muita diferença na vida das pessoas. E a cápsula gás resistente é um desses componentes. A gente já falou sobre matéria-prima, sobre ativos, a gente falou sobre esse cliente, a importância deles, né? Então, assim como a embalagem é importante, a cápsula também é de grande importância, né? A gente precisa entender que eu preciso de uma cápsula de extrema qualidade para que eu possa ter esse efeito que eu acabei de falar para você. Senão, ela vai se romper no estômago, né? Eu vou levar o paciente a ter uma dor. E é verdade. Aquele medicamento não vai chegar na quantidade certa da corrente sanguínea, não vai promover o efeito correto, né? Então, os médicos, eles fazem muito isso, eles sabem muito isso, né? Todo prescritor, muitas vezes, ele já passa ali, essa forma eu quero na cápsula gás resistente, né? E muita coisa que, às vezes, não está na cápsula gás resistente, a gente, através da literatura, dos estudos, sabe que é necessário. Então, independente se vem na prescrição ou não, ela vai como cápsula gás resistente, né? Então, isso aí cabe muito a toda a equipe de pesquisa, desenvolvimento, de P&D, farmacêuticos, né? Que estão se atualizando constantemente para entender realmente a importância de tudo isso. E o objetivo principal é o resultado final do paciente. É ele chegar uma semana depois, a pressão controlada. É ele chegar uma semana depois, aquela dor passou. É ele chegar dois, três meses depois, o colesterol diminuiu, o vasculônico diminuiu. Então, é esse resultado que realmente importa para nós, né? Por isso que eu falo sempre, sempre ter uma farmácia séria na sua vida, que você sabe que é. Porque tem muitas farmácias de manipulação, assim, eu vejo pela minha família, que fez tratamento tempo, tempo e não fez efeito nenhum. O que que aconteceu? É tudo o ramo, né? Exatamente, você tem que saber onde manda manipular seus produtos. O interessante em tudo isso, doutor Cristiano, o senhor falando das cápsulas gastro-resistentes, é quando o médico prescreve o manipulado. Você falou assim, às vezes o manipulado fica, o valor fica um pouquinho mais alto do que você ir lá na farmácia comprar. É que manipulado, em uma farmácia de confiança, ele mandando manipular, é porque ele sabe, ele precisa por algo mais daquilo tudo. Por isso que daí a cápsula gastro-resistente entra no jogo. Exatamente, e a questão da personalização também, né? Também. Eu não posso analisar um paciente de 20 anos, que tem 40 quilos, como sendo a mesma coisa de um paciente de 50 anos, que tem 80 quilos, por exemplo. Então, assim, a manipulação ela proporciona isso, a personalização. Então, pra você eu vou te passar 50 miligramas daquele ativo e pra ele eu vou passar 75. Então, a manipulação proporciona essa diferenciação, essa flexibilidade na dose, né? E a cápsula gastro-resistente vai com tudo isso, né? Então, a importância dela em tudo isso. Aquele paciente que já usa muito medicamento, né? Aquele taco já com o estômago já um pouco sensível, né? Então, a cápsula gastro-resistente, além dessas principais funções que a gente comentou, ela vai muito além disso aí. É porque você tocou num assunto muito importante. Tem pessoas que tomam tantos medicamentos que eles já estão com o estômago machucado, né? Todo mundo por causa do estômago machucado. Eis a questão dessa cápsula maravilhosa e abençoada aí que veio pra dar uma ajuda muito importante. Exatamente. Pra todos nós, né? Porque a partir do momento que você começa a tomar muito medicamento e você não tem cuidado com o estômago, vai te machucar uma hora dessa. Mas quem toma medicamentos contínu. E é da característica de muitos medicamentos, de muitos fármacos, de muito ativo, promover esse desconforto. Exatamente, o desconforto. Mesmo que você nunca tomou medicamento, mesmo que você não toma, mas que vai tomar um analgésico forte, um anti-inflamatório forte, aquele fármaco tem muita probabilidade de promover um problema futuramente em você. Então, você fazendo um revestimento, você evita muito disso, né? Você acaba fazendo um trabalho preventivo também, né? Doutor Cristiano, essa cápsula, né? Cássio resistente. Se eu for no meu médico, no meu gastro, no meu nutrólogo, como aconteceu, e ele pediu, né? Pra mim, os manipulados, você fez tudo. E eu gosto de manipular com você, porque eu sei que eu vou ter um produto sério e do jeitinho que ele pediu. Até houve uma situação que eu falei pra ele, não. Ele é o caro mesmo, sabe? E muito prestativo e rápido também. E se me receitar alguma coisa, eu falo assim, mas dá pra mim fazer na cápsula gastro-resistente? E daí? Sim, sim. Normalmente, o prescritor tem total conhecimento. Ele já sabe e ele mesmo pode prescrever. Então, se o médico pode prescrever, no caso, ele fala assim, olha, eu queria que você fizesse com cápsula gastro-resistente. Toda demanda de receituário, né, onde a gente utiliza cápsula gastro-resistente, é graças ao profissional prescritor, ele realmente entender tudo aquilo. Ele tem que saber, né? Exatamente. Tem que pôr obrigação. Ele escreve na própria receita, eu quero em cápsula gastro-resistente. Ou eu quero em cápsula revestida, né? Então, eu tenho a mesma pronúncia, né? São sinônimos, né? Então, o profissional prescritor tem total conhecimento em relação a isso. Verdade. Doutor, eu já me deparei com pessoas assim que fazem um tratamento grande, coisa assim, e dela pegar a cápsula e ela abrir a cápsula e tirar o produto, o pozinho que está ali, né? Que é um pozinho, né? Que vai ali dentro. O que você tem para falar a respeito disso? Eu não quero a cápsula. Falaram assim, eu falo assim, mas como que você faz isso? Para que eu vou ingerir plástico? Na verdade, a cápsula, ela é feita de um material, a base é de gelatina, né? Que não tem nada a ver com plástico. Não, não tem outra, ela não tem absorção nenhuma, né? Se você pegar uma cápsula vazia, por exemplo, se quiser fazer um teste, vou pegar uma cápsula vazia e colocar na boca, ela derrete em... Vai desmanchar. ...segundos. Então, assim, ela é realmente eliminada nas fezes. Ela se abre, elimina o princípio ativo e é eliminada nas fezes. O organismo não tem contato praticamente nenhum com aquilo, ela não tem absorção, né? Então, assim, o correto é nunca abrir a cápsula, né? Já ouvi falar isso. Justamente por tudo isso que a gente comentou, né? Tem medicamentos, Tamiris, que ele já começa a ser absorvido na saliva. Então, assim, você toma o medicamento ali, ele já começa a ser absorvido na saliva, esôfago, estômago. Então, assim, é de extrema importância que utiliza a cápsula. Existem alguns casos extremos, né? De pacientes com vários problemas estomacais ali, né? Onde você utiliza o sublingual, né? Então, hoje você já tem o sublingual por isso. Ela é uma cápsula diferente, né? Ela é uma cápsula feita de tapioca, onde você introduz o fármaco dentro dela e você coloca debaixo da língua. Então, ali vai ser absorvido todo o fármaco sem passar pelo estômago. Então, isso aí é utilizado muito pra quem quer resultados mais rápidos, mais eficazes, pacientes que às vezes têm algum tipo de problemas e sensibilidades no estômago, né? Pra fármacos que são melhores absorvidos naquela via de administração, né? Então, você tem a cápsula sublingual. E você tem depois várias outras apresentações. Você tem o supositório, né? Que você não utiliza do estômago pra poder passar. Verdade. Você tem a questão do injetável, né? Então, você tem uma série de apresentações, cada uma pra cada necessidade. Quando a gente fala em cápsula, é porque realmente o fármaco precisa estar ali, né? Então, é interessante que faz a ingestão da cápsula. Alguns casos extremos, por exemplo, de pessoas com muita sensibilidade no estômago, às vezes o médico pede pra abrir a cápsula, né? Pra tomar o pó. Ou seja, é melhor assim do que às vezes não tomar. Tem pessoas que têm muita dificuldade de deglutir, né? Não conseguem engolir. E às vezes a dose que tá sendo administrada pra ela é uma dose alta, onde eu preciso de uma cápsula grande pra colocar tudo aquilo. Então, ela não consegue engolir. Então, vamos abrir a cápsula, colocar na água ali ou no suquinho e vamos fazer a ingestão. Vai ter um efeito também, com certeza, né? Mas não tanto quanto você deixar ela fechadinha e ela arrascar o fármaco pro local onde é o correto. Você falando subligual, essas coisas todas, eu comprei na Laborderme um produto, umas gotinhas. Porque se eu tiver qualquer coisa, gente, eu perco o sono com facilidade. Eu perco o sono muito fácil, o meu sono é muito levinho. E daí, um dia, eu ouvi a doutora Josiana ali, veio no meu estúdio falando sobre as gotinhas. Gente, quatro gotinhas embaixo da língua, que é o sublingual que a gente fala. A minha pergunta é a seguinte, por quê? Eu lembro que ela falou, quatro gotinhas sublingual e deixa ali. Por quê? Por que o sublingual parece que absorve, que é uma coisa mais rápida, é uma coisa mais delicada? O que que acontece? E que a gente dorme muitíssimo bem, gente. É, na verdade, é um local extremamente irrigado, né? Ou seja, tem muitos vasos sanguíneos ali. Verdade, é cheio de veinhas, né? Você imagina o poder de absorção, cair na corrente sanguínea, né? A velocidade de absorção é muito rápida, né? Isso aí acontece muito com fármacos que muitas vezes são degradados no ácido clorídrico, do estômago. Então, se eu tenho um medicamento, uma linha de terapia, né? Homeopatia, ou às vezes florais, onde eu realmente, eu tenho a degradação dele pelo ácido clorídrico, ou seja, eu vou perder parte dele. Se eu ingerir, eu não faço a administração sublingual. Então, ele vai cair na corrente sanguínea, com uma velocidade muito mais rápida. Meu organismo vai aproveitar muito mais a quantidade que eu necessito dele, do que se eu fazer realmente a questão de estar ingerindo, passando pelo ácido ali e tudo mais, que eu vou perder um pouco mais e vou acabar sendo neutralizado. Então, tem muitos produtos que a via de administração exclusiva é sublingual, justamente por causa desses efeitos de primeira passagem que a gente fala. Não, e o especial, e o gostoso em tudo isso, é um produto natural, né? Natural. Gente, eu nunca tomei um comprimidinho pra dormir, ou uma coisinha qualquer, uma depressão, coisa assim. Quem acompanha a minha vida sabe que eu passei, assim, por muitos problemas, assim, com perdas, né? Filha, pai, tudo. Mas eu nunca tomei nada. Exatamente. Sempre aquele produto natural, agora eu tô com essas gotinhas da Laborderme, gente, está na cabeceira da minha cama. Eu deito e já coloco as gotinhas ali e fico. É gostoso demais, você tem um sono gostoso, tranquilo, sereno, sabe? É tudo de bom. Se você tem esses probleminhas esses também, não dormir bem, faça na Laborderme e peça. É bom demais. É hoje você tem profissionais médicos. Aliás, não sou isso, como muito, muitas outras coisas. Você tem profissionais médicos hoje, né, médicos mesmo de CRM, especialistas só em homeopatia. Então, gente, é bom. Ou seja, ele trabalha o dia todo com todos os seus pacientes, com uma gama de doenças e problemas só através da homeopatia. Então, assim, existem várias linhas, né? Os florais, eles querem dizer alguma coisa, a homeopatia, a fitoterapia, né, que hoje está sendo muito utilizado, tanto em receituários, né, às vezes em combinações com produtos mais químicos, se utiliza mais o natural. Então, hoje todo mundo está em busca disso, né? Algo que me traga bem, mas que realmente não me deixa um efeito colateral, não me deixa, assim, uma sequela lá na frente, né? Então, esse é o caminho. Bom, o nosso tempo acabou. Muito, muito, muito obrigada por você estar no programa do Atamires mais uma vez, trazendo os seus conhecimentos. E é um orgulho muito grande para nós termos a Labordermi, a farmácia de manipulação no programa da Atamires, há mais de ano. É muito gostoso essa parceria, muito bom mesmo. Te deixar à vontade aí, para você deixar aquele recado legal para o pessoal. Quero deixar um abração para todo mundo, né, que está em casa, para toda a equipe ali da Labordermi, Export, Natural Series, os nossos clientes, fornecedores, né? Todo mundo que está envolvido com esses negócios, né? Um abraço bem forte lá para a Vanessa, para o Cristiano Henrique, que está assistindo a gente, né, mais uma vez, né? Estão sempre ligadinho ali na TV. E, mais uma vez, agradecer a você, né, por esse momento maravilhoso. É um feedback muito legal que a gente tem no dia a dia, né? Através do programa, né? Então, assim, a gente vê que realmente tudo aquilo que a gente está trazendo aqui é de grande importância na vida das pessoas. Verdade, sempre. Porque, muitas vezes, elas não têm essa noção, né? Então, cabe a nós, profissionais, estar trazendo isso de uma forma clara, de uma forma onde ela passa de fácil entendimento, né? Onde eles possam realmente estar entendendo. E aquele que quer se aprofundar um pouquinho mais, conhecer mais a fundo cada tema nosso, a gente está à total disposição. Mas você tem outras plataformas também ou não? Sim, sim. Tem ali um Instagram, tem ali um Facebook, né? Os próprios canais ali do WhatsApp também. A gente usa muito o WhatsApp, né? Para tirar dúvida, né? A gente sempre fala que o nosso WhatsApp, ele não é um robozinho ali que só passa preço, né? É praticamente uma consultoria, né? Tudo que a gente faz hoje ali na frente, no atendimento, a gente procura fazer no WhatsApp também, né? Então, o WhatsApp é de muita importância para a farmácia também. Verdade, sempre. Para nós também. A farmácia de manipulação, ela não tem ali um produto pronto, né, Tamiris? Tudo é personalizado, né? Então, cada receita que chega é uma nova situação, né? Então, é diferente de você pegar um produto da prateleira ali e passar o preço rápido, né? Eu sempre falo, o WhatsApp das farmácias de manipulação, ele é um pouco diferente. Porque você necessita justamente de ter todo esse conhecimento, né? Para que você possa levar o preço e a informação correta para o nosso paciente, para o nosso cliente. É verdade, gente. É tudo isso e muito mais. A Laborderma é uma farmácia de manipulação preparada para atender vocês em todos os segmentos. Então, precisou, é só chegar. E lembrando vocês que tem, mas nós também temos, viu? O nosso canal lá no YouTube. Entre lá, dê um joinha, curta o nosso trabalho. Vejo todas as matérias que eu já fiz com o doutor Cristiano Barzon. Ele que é farmacêutico, bioquímico. A doutora também, Josiane, né? Que está aí sempre com a gente. E ao meio de Alvarenga é o nome dela. Mas tem muitas matérias dela, assim, muito bacana também, bem informativas. Então, chegue lá, dê um joinha, curta o nosso trabalho. Que sempre nós temos a responsabilidade de levar muito mais matérias com o doutor Cristiano para vocês ficarem por dentro de tudo. Não importa onde que você está vendo tudo isso. Mas se você gostou, manda um recadinho para a gente. Você manda o produto. Sim, com certeza. Ele manda onde você estiver. Tudo que você precisar. Peça para o seu médico manipulado, legal. Quer uma farmácia bem séria, manipulação? É aqui, tá bom? Eles mandam para você, aonde você estiver. Eu fico por aqui. Eu vou para o comercial, mas daqui a pouquinho eu volto. Porque tem mais uma matéria super legal para vocês. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.